Felipe, eu queria saber, na Fórmula 2 tem o Felipe e o Guilherme Samaia, na Fórmula 3 o Caio Colé e o Fittipaldi, que são essa nova geração vindo. Você acha que o brasileiro tem essa experiência de ter, nos próximos anos, um brasileiro na Fórmula 1? Isso é tudo que a gente quer, porque a Fórmula 1, o automobilismo brasileiro sempre foi apaixonado. E é impressionante como o Brasil foi muito forte em levar pilotos para fora. Durante uns 10, 15 anos, até mais. E depois que eu encerrei a minha carreira, que foi 2017, a gente não teve um brasileiro fixo na Fórmula 1. Existem nomes, como você até falou, alguns, como Caio Colé, como os dois irmãos, a Fittipaldi, o Drogovic. E também tem um menino que está começando na Fórmula 4 agora, ele acabou de sair do kart, que se chama Rafael Câmara, e ele acabou de assinar um contrato com a Ferrari. Também é um nome muito importante para quem sabe, num futuro próximo, a gente ter eles na Fórmula 1. Olha aí, galera, Felipe Massa! Está de volta ao Brasil! Está no Stock Car! Aqui que a Band transmite para a galera.